Exposições, visitas guiadas, exibições de filmes, espetáculos, teatrais, oficinas, seminários. Essas são algumas das mais de 4.500 atividades programadas para este ano durante a 13ª Semana de Museus, que começa já na próxima semana. A iniciativa é do Instituto Brasileiro de Museus. As atividades integram as comemorações de 18 de maio, Dia Internacional de Museus. O Brasil integra uma discussão global que este ano será sobre o tema Museus para uma Sociedade Sustentável. O tema é uma forma de sensibilizar sobre o papel dos museus no desenvolvimento da sociedade. 1.300 instituições em mais de 650 municípios vão participar das atividades. A ideia é estimular que mais pessoas frequentem museus. A gente tem visto pela experiência que o registro de visitação aos museus brasileiros tem crescido bastante na ocasião da Semana de Museus. Alguns museus chegam a dobrar a sua visitação. Então os museus também são estimulados durante essa semana e na comemoração do Dia Internacional de Museus a criar ações, iniciativas para a atração do público e para convidar o público a se juntar a essa discussão. A Semana de Museus vai de 18 a 24 de maio. O guia da programação com as informações sobre data, horário, local e descrição sobre os eventos programados já está disponível no site do Ibram. O guia da programação com as informações sobre data, horário, local e 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 local.